Na manhã dessa terça-feira, dia 20 de abril, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Palmas com o vereador Mauro Lacerda do PSB. Vereador, se pode falar pra gente os requerimentos que você está apresentando hoje aqui na sessão? Hoje nós estamos apresentando aqui vários requerimentos. Eu escolhi um aqui que eu acredito que é o dos mais importantes, que é a gente lutar pelo Mercadão Municipal de Palmas. Porque hoje eu vejo que as maiores cidades todas têm Mercadão Municipal. Então tem um requerimento aqui hoje, que é o Mercadão Municipal Norte e Sul de Palmas, aonde vem gerar muito emprego e renda pra nossa capital. Vereador, o senhor pode falar pra gente um resumo, como você está avaliando o Legislativo nesses 100 dias dessa nova Legislatura? Eu acredito que está ótimo, apesar de ter essa pandemia que está nos atrapalhando um pouco, né, trabalhar. Mas nem por isso a gente está acomodado. Estamos correndo de Norte a Sul de Palmas, já fizemos vários requerimentos, vários ofícios. E graças a Deus estamos sendo atendidos. Então, se a gente avaliar aí, eu acredito hoje que nós temos uma média de 8. Está muito bom. E a população está nos aceitando. Apesar que a gente não era político, agora somos. Nós temos uma visão diferenciada no mundo político. Eu acredito que o caminho é esse aí. É estar no meio da população, reivindicando algo que venha a beneficiar todos. Falamos com o vereador Mauro Lacerda, aqui na Câmara de Palmas, o qual está apresentando já vários requerimentos para a melhoria da população palmeça. Nós temos uma visão Bilson, o que é uma visão da championia, E aí E aí E aí E aí Obrigado.